Eu estou aqui hoje com esse grande ator que tem mais de 40 anos de carreira, ou seja, muito tempo de estrada. E o prestígio que ele tem com o trabalho dele não é à toa. Ele vem sempre, sempre, sempre demonstrando um talento enorme e que graças a Deus é reconhecido pelo grande público. Estou aqui com o nosso querido Zé de Abril. Zé, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, muito obrigado por ter um juiz. Não sei se eu venho de tanto. Mas não são exagerados, com certeza, Zé. Obrigado. Zé, eu queria começar falando desse espetáculo mesmo, Bonifácio Bilhões. Você entrou como convidado, você teve a ideia de pegar esse texto? Não, eu entrei como convidado. O Marcelo Faria, que teve a ideia. Ele, o sócio dele, o Pedro Vasconcelos, que é diretor. O Pedro, quando era ator jovem, Mirim, 12, 13 anos, assistiu Bonifácio muitas vezes. Ele fazia... Com Lima Duarte. Com Lima e o Armando Bolto. Aqui no shopping, no teatro, em Clara Nunes. Eles faziam uma peça infantil representada por crianças. Um menino maluquinho de girola. Meu filho mais velho também fazia. E quando eles iam desmontar o cenário deles para montar o cenário do Bonifácio, eles faziam infantil de tarde. Tinha Bonifácio à noite. Eles acabaram ficando amigos do pessoal da técnica. E começaram a assistir, muitas vezes. E depois que o Pedro virou diretor e tal, ele ficou com essa ideia na cabeça. Aí ele não pôr em dirigir, porque ele está dirigindo muita coisa lá na Globo. E convidou o Ernesto Rico. E o Marcelo Faria e ele são os produtores da empresa. O Ernesto é outro guerreiro também. Ele joga até Sonze. Ele faz tudo. Não sou convidado de Sonze. E está bacana a temporada. Está boa. Essa época é boa. O Rio de Janeiro está virando meio brother. No verão, de muita gente que vem de fora. Verdade. De Janeiro. Mas como é que vai ser quando a gente cair na real carioca. É verdade. Zé, queria que você falasse sobre a fase muito recente da sua carreira, que foi a repercussão do personagem Nilo. Como é que você encarou? Eu encarei como um trabalhador comum. Quando começamos, a gente nunca tem a noção do que vai acontecer. Pelo contrário, a gente achava que o personagem não ia ser aceito pela sociedade, pelo telespectador. Até chegou a se conjuntar que talvez ele desaparecesse da novela. Não era um personagem de custo nenhum. O cara bebia, era sujo demais. No horário do jantar das pessoas. E tinha uma curiosidade. O Nilo tinha muito humor, né? Uma coisa que eu coloco em tudo que eu faço. Exatamente. Eu não consigo não fazer. Era isso que eu ia te perguntar. Esse humor não era tão gritante do início, né? Não. Tudo são coisas que vão... A ideia do diretor, eu lembro no primeiro dia... Porque ficou um humor muito sutil e ao mesmo tempo fantástico, né? A gente quando... Ele só me pediu, não coloca nada. Porque a figura já é tão presente, faz... Mais leve. Mais leve, é. Para não ficar aquela coisa e tal. Mas é, o texto ia levando a isso também, né? O Nilo, eu não sei, isso é tudo uma jogada. Eu leio de um jeito. O escritor escreve de um jeito, né? E a gente às vezes lê de uma maneira de diferença. Às vezes lê da mesma maneira. Mas o fato é que houve uma troca boa entre o autor e eu. E eu percebia que ele estava gostando do meu jeito pela maneira como nem escrevia as próximas cenas. Agora, uma curiosidade. Você chega... Eu não sei, você tem Facebook, Twitter ou sei que você tem? Tem Twitter direto. Facebook eu não uso. Eu só tenho para... Tudo que eu publico no Twitter vai para o Facebook. Vai automaticamente. Mas eu não fumo. Eu não estou perguntando isso porque a repercussão, ela se estendeu muito também, né? Para as redes sociais, né? A repercussão desse trabalho de uma forma geral, né? Tanto do seu personagem, quanto da novela como um todo, né? E aí eu queria saber se você costumava acompanhar, se você se divertia... Eu assistia... Eu assistia novela no Twitter. É. Acompanhando com a galera, vindo a repercussão. E como o autor deixava a gente colocar caco, colocar coisa nossa no texto. Tinha coisas do Twitter que eu botava, o pessoal reconhecia. Quando eu via no ar, falava, ó o Zé Debril. Caraca. Tá ali. Falando coisas que a gente falou aqui 15 dias antes. Então, você falou em Twitter. Aliás, você sempre foi muito conhecido, né, Zé? Porque você tem opinião formada sobre muitas coisas. Se não tiver, eu fome na hora. E... O Twitter é o seguinte, no Twitter, em qualquer... A gente não é exatamente como a gente é na vida. Ninguém é. Por isso que você tem um negócio chamado Avatar. Tem o nickname, o apelido, o nome que você queira dar. É sempre um... É sempre um personagem. Tem uma coisa de provocação. É isso? Não, é sempre um personagem que você cria. Mas pra provocar? Não. Todo mundo que tá no Twitter, mesmo sem saber, criou um personagem. Aquele Zé Debril não é o mesmo Zé Debril que eu tô falando com você. Aqui tem uma coisa de personagem, óbvio. Todo mundo tem. É que eu tenho consciência disso porque esse é o meu trabalho, o seu ator. Mas ninguém fala em casa ou num bar o que fala no Twitter. Com certeza. Isso ali ia porrada o tempo inteiro. É verdade. Nem num botequim bêbado. Apesar de que... Olha, eu tô falando com o próprio e ele me corrija se eu tiver errado. Acho que você já deve ter sofrido algumas vezes patrulhamento por conta de algumas declarações. Algumas vezes. Eu sofro patrulhamento tempo inteiro, 24 horas por dia. Mas isso te irrita, Zé? Isso me provoca. Eu gosto de bater boca. No Twitter eu gosto de bater boca no Twitter. De pouco tempo. A gente tem a história... Ah, o Zé Debril tá metido com os políticos. E o que ele tá fazendo lá? A gente escuta falar. Aí depois o Zé Debril falou sobre bissexualidade. Ignorância. Isso é ignorância. Me desculpa. Eu faço política desde 1967. Aí parece que cria uma coisa em torno da figura. Eu faço política desde 1967. Eu fui preso político. Eu me exilei por causa da ditadura. Eu... Na época das diretas... Aí depois quando você voltou, você foi com o Rio Grande do Sul, né? Saída do Collor, diretas. Eleição 89 do Lula. Eu organizei festejo, organizei show. Fiz o palco de um grande show que teve pro Lula na Ponte Rosa, que durou quase duas horas. Uma vez no último comício de 89 na praça da... Aqui da... Candelária. 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 O Lula não conseguia passar. O Lula veio baixinho, cheio de gente. Eu enfiei a cabeça em bar do Lula. Eu levantei o Lula aqui e levei o Lula pro palco. Mas esse patrulhamento... Então é uma coisa que as pessoas não sabiam porque não acompanham a... Ai, o cara da Globo. Como é que ele faz política? Porra, faz política desde que eu periaduto. O Zé, mas agora eu vou falar uma coisa que é um pouquinho mais delicada. Esse patrulhamento, ele ocorre também dentro, assim, por parte dos colegas? Ou você não sente isso? Absolutamente. Por não ser um EPT, outro PMDB? Ninguém é PMDB, ninguém é PPS, ninguém é PSTB. O EPT ou não é nada, entendeu? É a partidária ou é contra o PT. Ninguém é... Se alguém falar, não, eu sou tucano. Não tem ninguém, ninguém tem vergonha. Porque ninguém fala que eu sou de direita. Deve ser horrível ser de direita, né? Os caras de direita falam, não existe mais direita ou esquerda. Tá bom, não existe pra eles que tem vergonha. Mas não tem. Bicho, esse negócio de... Lá dentro da Globo, a última vez que eu estive lá agora, que eu encontrei, um montão de gente foi na chamada de final do ano. Quem... A maioria não sabia... Você falou na gravação da vinheta. É, a maioria não sabia de nada. Quem sabe, chega e me dá abraço. Zé, porra, adorei. Força lá. É, porque você dá a cara pra bater, né, Zé? Mas a maioria dos atores são de esquerda. A maioria dos que vieram de teatro e de cinema são de esquerda. É impossível. Agora que inventaram uma raça de artista de direita... Artista de direita é quase um contrassenso. O cara de direita é reacionário. Ele é contra a revolução. Ele é contra o avanço. O artista verdadeiro, em essência, ele é avançado. Ele joga a sociedade pra frente. A função dele é essa. Um artista que nem o Roger, por exemplo, é um cara que traz a sociedade pra trás. É um negócio absurdo, um contrassenso. Deixa de ser artista. Vai virar Disque Jockey da Record. Da Record não, como é que é? Desculpa. Da Rede TV, sei lá. Ele faz o... O conjunto do Jô... Não, do Danilo Gentil. Do Danilo Gentil. Ele é na Band. Na Band. E agora o Roger faz isso? Faz, ele faz a banda lá. É ótimo. Mas deixa que... Um artista de direita tá perfeito. Nossa Senhora. Olha, a gente pensa que não vai cutucar, mas a gente dá a bref... Não, é porque ele me cutuca toda hora. Ele fica me policiando, cara. Quando ele não sabe se é amigo do Lula, diz que eu fico grudado no saco do Lula. Não precisa ficar grudado no saco do Lula. A gente tem uma relação de respeito. Eu e o Lula há muitos anos. Com certeza, é verdade. Puxa de ser o meu amigo íntimo há 45 anos, cara. O que eu vou fazer? Vou negar o meu passado? Não, aquela velha história. Às vezes o cara vê uma fotografia de jornal e começa a criar ainda situações que ele nem sabe, né? É mais ou menos por aí. Mas, pô, obviamente que se... Nem o Roger vai falar isso na minha cara, nem eu vou falar isso na cara do Roger. Porque existe um respeito humano. Você fala no Twitter, eu queria dizer isso. No Twitter você fala, porque parece que a pessoa sente diferente. É verdade. Você não vai sair dando porrada. Agora, se o cara fala isso na rua, você é capaz de dar uma porrada no cara. Se eu chamar o Roger de pau pequeno, que nem todo mundo chama no Twitter, é capaz dele me dar uma porrada, pô. Mas ele tirou uma fotografia na revista G, mas assim, você viu? Não, pô, eu não faço isso comigo. Todo mundo viu. Não, isso está rodando na internet há mais de um ano. Não, mas eu sei, eu sei que ele posou no... Ele tem um pau pequeno, que vai fazer o quê, coitado? Coitado. Zé, olha só. Vamos deixar o Roger para lá. Quais são os seus planos, Zé? O Roger, só para dar um exemplo de patrulhamento. Não, não, eu entendi. Eu nem sabia que Ruxmo era o quê? Você nem sabia que ele tinha pau pequeno. Não sabia nem que ele existia. Ele que começou a encher o meu saco, por causa do Lula, porra. Agora, o Danilo Gentil, não, o outro, como o nome do outro deles, não sei o que ser. O Marcelo Tais. Não, não, o Rafinha Bastos. O Rafinha, o Rafinha, acho que foi o Rafinha que antes, ontem, deu uma gozada em mim, eu dei uma gozada nele, ele deu uma gozada em mim, eu dei uma gozada nele e acabou. E ficou elas por elas. E ficou elas por elas, porra. Mas você acaba se divertindo com isso, não? Claro, tá. Acaba me divertindo, porra. Agora, chato, é o seguinte, cara, me chamar de ladrão, quanto é que eu ganho para defender o PT? Eu sou PT, caralho. Não tem que ganhar dinheiro nenhum para ser de esquerda. Eu sou de esquerda desde que eu nasci. Eu não me lembro de não ter sido um cara de esquerda. Quando eu comecei a entender o Brasil, eu fui a favor dos pobres, sempre. Uma coisa que eu pedi na igreja católica. Eu fui seminarista, fui tocador de sino, fui coroinha. Eu fui de uma igreja que era uma igreja cristã, de Cristo. E Cristo era um cara de esquerda, era um cara que falava que é mais fácil um buraco, um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quer dizer, isso era, cara, vinde a mim as crianças, os animais, eles serão abençoados. Então, é uma coisa, não adianta, o cara vem me xingar de ladrão porque eu defendo o governo. Não, eu sou do governo. Faz 20, 40 anos que eu tento botar um cara de esquerda no poder. Consegui agora, vou ficar contra. Não dá pra trás. Pô, é um negócio de doido. É claro que eu não preciso de dinheiro do governo pra viver. Eu vivo do meu trabalho, eu tenho um puta salário na Globo. 32 anos que eu tô na Globo. Você tem um prestígio que, pelo amor de Deus, só isso já cala a boca. Eu gasto muito menos do que eu ganho na Globo. Eu ajudo um monte de gente. Se eu fosse mão de vaca e guardasse, eu tava rico. É que eu distribuo o dinheiro. Ele já tá quase me convencendo a pedir uma ajudinha aqui pra ele. Mas vamos deixar pra lá. Zé, você tem plano de TV por enquanto ou não? Você emendou praticamente dois trabalhos sem dúvida. Eu emendo a vida inteira. Teve um ano que em dois, teve uma época, num contrato de dois anos, eu tava trabalhando 97% do tempo. Agora eu falei outro dia lá com o diretor da Globo pra saber. Ele falou, não, não. O Nilo marcou muito. Ainda tá muito na cabeça do mundo. Deixa eu dar um tempo. Verdade. Tem que ter uma... Vou ficar fazendo um bonifácio. Ficar pra nós. Descansar um pouco a pele também. Aquela barba, Zé, durante dez meses foi terrível, né? Mais, foi mais. Dezesseis meses. Incomodou bastante. Eu deixei crescer muito antes. Agora eu vou dar uma cortadinha no cabelo. Cabelo por cada peça. Eu peço quase 75. O pessoal que faz figurino e maquiagem achou que era melhor deixar aqui. Mas agora eu vou dar uma cortada que tá muito bonito. Cortado por aqui, assim. E na peça, também como político. Um cara de esquerda, safado. Não é safado. Um cara que quer mudar o mundo, mas não consegue mudar a si mesmo. Isso acontece muito. Ele quer... Ele consegue... Ele tem uma cabeça boa pra saber que existe no... Ele é um Fernando Henrique, Caduja. O personagem é o Fernando Henrique. O Fernando Henrique sabia tudo do Brasil. Ele sabia tudo como corrigir as distorções do Brasil. Só que ele não teve peito pra fazer. Verdade. Aí tem que vir o Bonifácio, que é o Lula, e ensinar como é que é a vida. Olha, a gente tá vendo. Ele acaba subindo no palanque. A gente não pede, mas ele vai falando, enfim. Mas faz parte da personalidade, né, Zé? Já vou encerrando aqui. Não, agora eu tô muito... Essa radicalização que houve na política, principalmente com o José Serra na eleição contra Dilma, o José Serra abriu os esgotos da sociedade, né? Quer dizer, nunca se teve uma campanha tão preconceituosa contra a mulher, contra o gay, a história do aborto, que ele lutava. A mulher do José chamou a Dilma por um pastor que fazia a campanha da Dilma aqui em Novo Iguaçu. Ela falou, como é que o pastor vai votar na Dilma? A Dilma é aborteira. Depois descobrimos que a mulher do Serra fez aborto. Quer dizer, a hipocrisia. Isso tudo traz à tona uma sociedade que estava meio adormecida, uns vícios da sociedade, o preconceito, que estava muito adormecido. Então, essa radicalização que o Serra trouxe para a política, que virou meio um fla-flu, PT e os contra o PT, é que me jogou nessa luta de cabeça, entendeu? Zé, você falou agora em relação, por exemplo, a coisa dos gays, não sei o quê, a coisa preconceituosa, né? Há pouco tempo você bombou na internet, você comentou sobre a coisa da bissexualidade, não sei o quê. Você acha que... Porque, poxa, você é um homem consagrado, respeitado, enfim, independente dessa sua declaração, o respeito continua enorme, graças a Deus. Enfim. Mas eu quero dizer o seguinte, você acha que essa sua declaração serve também para suscitar esse tipo de discussão? Óbvio. E foi com esse propósito ou não? Você viu como você falou, você falou que apesar de eu ter dado essa declaração, eu continuo sendo respeitado. Não, 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 mas eu digo... Não, mas eu digo, eu sei. Eu estou querendo dizer pelo seguinte, porque como a gente vive ainda numa sociedade preconceituosa, isso é notório. Não adianta eu chegar no Twitter e falar que eu sou negro, que eu sou índio, que eu sou pobre? Não adianta, ninguém vai acreditar. Se eu falar que eu sou gay, ninguém vai acreditar. Ou não. O Aguinaldo Silva não acreditou. Um monte de gente não acreditou. Mas é para acreditar ou não é para acreditar? Acredito se a gente quiser. Esse é o problema. É o seguinte, eu quero saber como é que funciona o preconceito. Quer dizer, eu acho que todo mundo é bissexual. É uma questão de tempo. Eu acho que como todo mundo, todo homem tem uma mulher interior e toda mulher tem um homem interior, quer dizer, existe um estudo que 465 espécies animais são bissexuais. Só uma é homofóbica, que é a raça humana. Humana. Então, eu acho que no futuro, todo mundo vai se assumir bissexual, quer dizer, cada vez mais isso vai ser... Então, mas se eu quero sentir o preconceito... Você que está aí assistindo essa entrevista, já vai pensando quando é que vai ser o seu dia, hein? Hoje um cara me perguntou, como é que você descobriu a bissexualidade? Eu falei, olhando no espelho. Olha no seu espelho que talvez você descubra. Olha bem lá no fundo, que você vai achar uma mulherzinha dentro de você. Ou você não é normal. Nossa. Zé, eu quero te agradecer muito. Eu sei que daqui a pouco você já vai ter que se arrumar. Quero agradecer esse camarada aqui, gentilíssimo, que nem me conhecia e está aqui me recebendo com o maior carinho, gente. É um orgulho para mim, estar com esse camarada aqui, que é super prestigiado. Zé, obrigado pelo carinho, tá, Zé? Valeu, gente. Valeu. Até a próxima. Não me lembra, não. Eu sou assim mesmo, eu sou bonzinho. Valeu. Obrigado.